Paraguaçu Paulista tem apenas um paciente internado na UTI COVID. O boletim epidemiológico divulgado na tarde desta terça-feira mostra que o nosso município tem 5.478 pessoas que testaram positivo para a COVID. Dessas pessoas, 5.313 já se recuperaram da doença. Uma pessoa internada na UTI COVID, três estão em isolamento domiciliar e Paraguaçu Paulista tem 161 mortes desde o início da pandemia. O número de casos suspeitos, de acordo com o boletim, é de 35 e todos estão em isolamento domiciliar. O nosso município vacinou 34.735 pessoas com a primeira dose da vacina. Dessas pessoas, 29.008 pessoas receberam a segunda dose, 1.156 receberam a terceira dose, 1.047 receberam a dose única da vacina, totalizando 66.546 doses aplicadas.